Eu acho que um grande problema dos músicos estudantes, né, do pessoal que vem vindo sempre, e esse problema sempre permanece, é que o pessoal foca muito em alta performance. Todo mundo quer ser solista, todo mundo quer passar no teste da OZESP. É uma questão de ego, né? O músico, ele gosta de aplausos, isso é fato, né? Ele gosta de ser reconhecido pelo trabalho, né? Quando a gente estuda, a gente quer tocar, quer mostrar, está tudo certo, né? E o ego acaba crescendo muito, né? Então você acaba indo muito pelo status.